Olá turma, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Alex Ferreira, professor de Química. Mais uma questão para a nossa revisão Enem 2023. Bom, a temática cinética química, que é a parte da química que vai relacionar a velocidade com as reações. A nossa questão de hoje diz o seguinte, a combustão completa do pentano é representada qualitativamente pela seguinte equação. Lembrando que a equação é a representação gráfica de uma reação química. Aqui no caso estamos queimando, porque combustão quer dizer queima, estamos queimando uma substância, qual? O pentano. Nós temos aqui C5H12, que é a fórmula molecular do pentano. Ele vai reagir com o oxigênio, porque sem oxigênio não haverá combustão, não haverá queima. E a combustão de compostos orgânicos, porque o pentano é um composto orgânico, vai gerar CO2, o dióxido de carbono, mais água. Ok? Vamos lá, continuando. Partindo da equação química ajustada, estabelecendo um consumo de 1,5 mol de pentano em 30 minutos de reação, pode-se concluir que a velocidade da reação em mols de gás carbônico por minuto é... Vamos lá. Nós temos aqui as alternativas, certo? E vamos fazer a resolução e vamos definir qual o valor correto. 0,05, 0,15, 0,25, 0,30 ou 7,50. Certo? Bom, a questão mostrou para nós a equação do ponto de vista qualitativo, mas nós precisamos fazer o balanceamento da reação, ou seja, o balanceamento é fazer com que a gente tenha a mesma quantidade de átomos, tanto no reagente quanto no produto. Por exemplo, no caso do carbono, aqui do C5H12, nós temos 5 carbonos. Onde aparece o carbono no produto? CO2. Só tem 1 carbono. Então, vou usar o coeficiente 5. Dessa forma, eu fico com 5 carbonos, tanto no reagente quanto no produto. E assim, sucessivamente. Olha só, o hidrogênio. São 12 hidrogênios. Onde aparece hidrogênio no produto? Na água. H2. Então, nós temos 12 hidrogênios. Para termos 12, coeficiente 6. 6 vezes 2, 12. Certo? Então, fazendo o balanceamento da equação, nós vamos chegar aos seguintes coeficientes. 1 para o pentano, 8 para o gás oxigênio, 5 para o gás carbônico e 6 para a molécula de água. Esses valores também indicam a proporção ou proporcionalidade entre reagentes e produtos. Beleza? A questão nos diz que 1 mol de pentano produz 5 mols de CO2, certo? O coeficiente do pentano vale 1 e o coeficiente do CO2, o dióxido de carbono ou gás carbônico, vale 5. A gente chegou a esse valor 5 devido ao balanceamento. A velocidade do pentano, segundo a questão, é de 1,5 mol por 30 minutos, a cada 30 minutos. Beleza? Então, se a gente observar a proporção, os coeficientes da equação, então, para o CO2, a velocidade vai ser 5 vezes maior. 5 vezes maior. Por quê? Porque o coeficiente dele é 5, o coeficiente do pentano é 1. Então, se o pentano tem uma velocidade de 1,5 mol a cada 30 minutos, 1,5 vezes 5 vai dar 7,5. Beleza? Então, para o CO2, será de 7,5 a cada 30 minutos. Mas a questão quer saber por minuto. Então, esse valor de 7,5 eu vou dividir por 30, certo? Olha só, se eu pegar o 7,5 e dividir por 10, porque esse 30 eu posso enxergar como 3 vezes 10. 7,5 dividido por 10 vai dar 0,75. Agora, eu vou pegar esse 0,75 e dividir pelo 3. Vai dar 0,25. 0,25 mais 0,25, 0,50, mais 0,25 vai dar o 0,75. Então, a velocidade vai ser de 0,25 mol por minuto com relação ao CO2, ao dióxido de carbono. Então, essa questão aqui tratou do cálculo da velocidade. E para isso, a gente precisou relembrar o conceito de balanceamento de reações. Beleza, turminha? Questão de cinética. Espero que vocês tenham gostado. Ficando por aqui, forte abraço a todos. Valeu!